O Catnap entrou no meu mundo de Minecraft e ele quer roubar todos os nossos diamantes E o nosso objetivo é fazer 7 hacks de construção segura para se proteger Eduarda, o que foi? O que está acontecendo? O Catnap veio atrás da gente, mas eu estou com medo Mas o que tem Eduarda? É só o Catnap Ah, só o Catnap, olha o que tem aqui atrás da gente Nossa, o nosso diamante, ele vai roubar o nosso diamante Não, só isso, né? Mas ele é um bicho de terror, vai pegar nós também Vamos embora daqui, a gente pega o diamante e sai correndo Não, não, a gente tem que proteger a nossa casa, Eduarda Bons donos de casa não deixam a sua casa para trás Então a gente vai proteger essa casa, nem que você... Eduarda, onde você está indo? Estou indo embora Não, garota, volta aqui, vamos fazer 7 hacks de construção, volta aqui, garota Marcelo, como é que você vai proteger essa casa, Marcelo? Ainda mais aquele bicho Calma aí, Eduarda, eu tenho ideia Para o nosso primeiro hack de construção segura, eu pensei aqui em uma cerca elétrica Porque ela é uma cerca e, obviamente, é impossível pular uma cerca Porém, Eduarda, ela é elétrica, quer ver? Vou botar a Eduarda aqui no survival Eduarda, tédita aí para ver se ela é elétrica Mentira, é mentira, filho Isso aqui, ó, gato nenhum cai nisso Gato não cai nisso Ai, 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 ai Ô, Eduarda, queimou aí? Queimou, queimei a bunda, gente Vou embora Então, Eduarda, agora vamos transformar isso aqui em uma proteção segura Porque não adianta deixar só aqui na frente, né? Vamos rodear a nossa casa Aí sim, nosso diamante vai ficar pelo menos um pouco mais protegido Porque é se o catnap chegar aqui agora Ele leva a nossa casa Leva o nosso diamante Ainda leva essa fro aqui, tadinha Tá bom, pode fazer então O que você tá fazendo, Eduarda? Tô descansando Pode fazer você Descansando o que, garota? Tu não fez nada hoje Uai, mas eu tenho que fazer alguma coisa hoje? Trabalhar Ai, não quero Meu Deus Ai, eu não quero Ô, garota chata Vamos fazer aqui a construção, gente Marcelo, a próxima construção vai ser uma coisa mais eficiente do que isso aqui Eduarda, tem algo mais eficiente de uma cerca que ainda é elétrica Ninguém vai conseguir pular isso aqui para chegar na nossa casa Marcelo, gato pula muito alto Eduarda, se a gente fechou aqui, ninguém vai conseguir entrar na casa Como é que a gente vai entrar na nossa própria casa, Eduarda? Ah, você dá seu jeito, eu tô no criativo Que isso, garota? Marcelo, nosso segundo hack de construção Eu tenho uma coisa que vai solucionar todos os nossos problemas O que, Eduarda? Laser Gato gosta de laser Pera, mas Eduarda, tem que ser ruim Como que isso é bom, botar laser? Marcelo, o gato, não sei se você sabe Mas ele é atraído pelo laser Ah, que bom Agora ele vai vir aqui para a nossa casa Porque tem laser, né? Exatamente Ah, não, pera Meu Deus, Eduarda O que que constrói é essa? O laser machuca, Marcelo Vamos ver se machuca mesmo Ó, vou botar aqui no survival Vou fazer o test drive Vamos ver Porque isso não deve machucar Aqui, Eduarda Falei... Eita, fé Falei que machucava Você não me ouviu Mas vamos lá Cara, acho que eu morri Meu Deus, que erro, gente Marcelo e Duda Eu tô chegando pra pegar você Ele é céu Meu Deus do céu, Eduarda Ele tá chegando O catnap tá chegando, Eduarda A gente tem que se proteger Tede até de desmaiar, gente Não, desmaia não, garota Levanta Porque agora eu vou fazer O terceiro hack de construção segura Pra gente, pelo menos Ficar um pouquinho mais seguro Que até agora, Eduarda A gente tá ferrado Tu sabe que isso, né? A gente tá, Marcelo Pode fazer aí Que eu tô tranquila Não, tu vai me ajudar Ó, Eduarda O que que eu vou fazer aqui? Eu preciso fazer um buraco no chão Já tem até a lava aqui do buraco, Eduarda? Ah, então tá tudo certo Marcelo, tá tudo certo Nem o buraco eu preciso fazer É porque a lava já tem Ó, o que que eu preciso, Eduarda? Um buraco com lava Que é uma coisa que a gente já tem Só que aí eu vou fazer Uma pegadinha com o catnap Eu vou fazer aqui, Eduarda Uma ponte pra ele passar Olha só, ó, ó Botei aqui Vou continuar a minha ponte Que bonitinha É, Marcelo Mas eu não tô entendendo Você tá fazendo uma ponte Pra ele passar Sim, Eduarda Exatamente Ué, mas como assim? Ele vai passar direto Calma, Eduarda A pegadinha vem agora, minha filha Ó, vou abrir mais um pouco aqui O buraco tá lava E o que que vai acontecer, Eduarda? Eu vou fazer várias pontes, né? Vai ter essas pontes aqui bonitinhas Só que só uma vai ser verdadeira Porque as outras, ó Vou fazer aqui agora, ó Vou pegar Eu tenho um bloco chamado ghost block E esse bloco faz blocos invisíveis Transparente, não sei como se fala Ah, então só esse é o verdadeiro? Só esse? Calma aí Eu vou pedir pra tu experimentar isso aqui, ó Calma aí, minha filha Relaxa Marcelo, se você fizer todos eles falsos Não, Eduarda O bicho tem que ter pelo menos uma chance pra passar, né? A gente é... Tem que ter chance nenhuma, não A gente tem que coisar o diamante, Marcelo Tem que proteger a nossa casa Gostei da ideia, Eduarda Vambora, vambora Vai, Eduarda Passa aí e vê se o negócio é falso mesmo Só pra... É fácil, é fácil É, é Gente, é falso Tá quente aí? É aprovado, Marcelo Tá tendo um banho agradável Garota Tá queimando tua pele É assim que eu gosto É assim que eu gosto Da temperatura da água Tem maluco pra tudo, né, gente? Deixa ela aí Prontinho, Eduarda Tá tudo feito Agora eu quero ver o CatNap Encontrar aqui uma forma de escapar Vambora, gente Vambora Vambora Uuuuuh Que isso? Marcelo, já sei qual vai ser a quarta construção segura Mas vai ser fácil, viu? Qual, Eduarda? Tô curioso Porque vindo de você eu tenho medo Tenho medo, game, tá de graça Aqui, ó Presta atenção Que vai ser bem facinho, tá? Que isso, Eduarda? Na tua mão É um projetor Tá, Eduarda O que que um projetor vai conseguir ajudar a gente aqui na construção segura? Olha só, Marcelo Presta atenção A gente vai fazer aqui uma parede Tá, mas pra que que essa parede vai servir, Eduarda? Ué, Marcelo Essa parede aqui Ela vai servir Pro CatNap ficar aqui, ó Ai, um novelo de lã Um novelo de lã Ah, é? Porque gato adora lã Exatamente É verdade, gente Gato adora brincar com lã E quando ele vir aqui E ver que na verdade Isso aqui é uma projeção Ou seja Algo de mentira Que tem como entra... Cadê eu, Eduarda? Tá me vendo? Tô vendo tu não, Marcelo Acho... Ele vai se perder aqui dentro Ele vai se perder, Eduarda Eu tenho certeza que ele vai ficar com raiva E vai desistir da gente Já que a gente fez um negócio gigante que ele gosta Que na verdade é de mentira, né? Exatamente, Marcelo Agora a gente vai ter que fazer... Ah, cadê? Faz aí pra eu ver Colorido Eduarda, gostei, gostei Eu quero fazer colorido Por quê? Porque é mais bonito, né? Tá ficando bonito, Fih Apesar de estar ficando um maior que o outro Mas tudo bem, Eduarda Tá ficando um maior que o outro Ih Ah, tu botou uma bloca abaixo aqui Foi mal, gente Erro meu Erro meu Eduarda, tá... Gente, Eduarda, tá prendendo Tá bom, desculpa Tô cansertando Boa, deixa eu furar aqui pra tu Pronto Aí, Eduarda Vai colocando aqui pra mim E eu vou trocando as cores Tá bom Vamos fazer logo isso aqui Se o Catnap tá chegando E eu que não quero virar Ação de Catnap Terme livre Caramba, Eduarda Oh, até que ficou bom, hein Fih Ficou bem colorido Gostei das cores Eu acho que isso vai chamar bastante atenção Pro Catnap E quando ele chegar aqui Eu tenho certeza que ele não vai gostar Porque de uma vez tudo aqui é uma ilusão, gente É tudo imitivo Vou até aplaudir minha obra aqui, gente Meu, ficou bonito mesmo, Eduarda Eu tenho uma ideia aqui Que é um extra Lá vem Eduarda, o que que tu vai fazer? Meu filho, o Catnap tá chegando Chega aí E você tá arrumando ideia, Eduarda Marcelo, chega aí Marcelo, o que que gato gosta de fazer? Besteira Gosta de arranhar sofá Comer chinelo Exatamente, Marcelo Exatamente A gente compra uma caminha pro gato Não compra Sim, uma caminha linda Que nem sempre ele usa, né, Eduarda Ele prefere usar uma caixa de papelão O que que isso vai proteger a gente, Eduarda? Marcelo, ele vai querer deitar na caixa de papelão, Marcelo Ele vai esquecer de atacar a gente? Exatamente, Marcelo Vou deixar ela aqui, ó, centralizada aqui, ó Eduarda, você é uma gênia Parabéns Eu sei, obrigada Mas a nossa próxima construção segura não é um pouco sim Porque vamos precisar um pouco de tecnologia Eu vou usar aqui, gente, um ejetor E pra quem não sabe, o ejetor, ele faz exatamente isso aqui, ó Eu pego ele aqui, boto flecha dentro Boto uma fonte de energia, que vai ser a placa de pressão E quando eu aperto, ele lança a flecha Estão vendo ali na frente? Exatamente isso, gente Só que eu vou fazer um pouco diferente Eu, em vez de botar o ejetor aqui em cima Eu vou botar, Eduarda, ele no chão Tá tendo noção do que eu tô fazendo? Marcelo, tu não acha isso meio perigoso, não? Sai daí de dentro, garota É que aqui tá legal, é colorido, gente, olha Meu Deus do céu Ó, vamos encher isso aqui de flecha, né? Pra ficar um pouco quanto é perigoso E agora, Eduarda, é só a gente botar essa placa de pressão aqui em cima E aí sim vai funcionar E Eduarda, eu preciso de alguém pra testar Ui, 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 ui Gente, tá chovendo Ai, meu Deus Eduarda, tá chovendo flecha Tá tudo bem aí, né, Eduarda? Não, não, tá tudo ótimo Deixa eu te ajudar apertando aqui Desculpa qualquer coisa, Eduarda Deixa eu continuar fazendo aqui a construção Prontinho, Eduarda Eu fiz um pouco maior Pra ter mais chance de acertar o catnap Porque todo mundo sabe que ele não é um gatinho normal, né? Ele é um gatinho pouco alterado E eu não gosto disso não Porque eu fiz um pouquinho maior Pra gente ficar um pouquinho mais seguro, entendeu? Tô entendendo Já consigo ver a cara de vocês É melhor vocês correrem Ai, meu Deus do céu, Eduarda Eu falei É melhor a gente se proteger Porque a chapa tá quente, minha filha Tá chegando E o catnap vai querer pegar a gente Isso não pode O único problema É que ainda falta a construção segura E as minhas ideias acabaram, Eduarda Falei disso Marcelo A gente... Todo mundo sabe Todo mundo A gente sabe É uma verdade verdadeira da verdade Nós sabemos Da terra da verdade O que? Gato não gosta de banho Não gosta de banho, Eduarda Gato eu acho que é o bicho que menos toma banho na face da terra Até menos que rato É por isso que eu vou fazer um rio Mas o gato não lava o pé Vai fazer um rio, Eduarda Pro gato tomar banho Mas ele não vai querer entrar Uai, mas é por isso que tem que fazer em tudo, né Ah, Eduarda Entendi Aí ele não vai conseguir entrar na casa Porque vai ter um rio de água Exatamente Gostei, gostei da ideia Vamos fazer, vamos fazer Mas calma, Eduarda Gostei do rio de água que você fez Eu acho que já deixou a gente um pouco mais protegido Mas eu tenho uma coisa revolucionária, Eduarda Uma coisa que veio do futuro Para nos ajudar aqui Na nossa casa segura Exatamente E o que você fez, Eduarda? Eu tenho aqui uma placa Extreme Place Exatamente Sabe o que é isso, Eduarda? Não Exatamente Ó, eu vou... Ela tem uma seta, tá bom? É! Tá tudo bem? Gente, mas eu fiquei impressionada Exatamente, Eduarda Essa é uma placa de velocidade A seta aponta para onde que ela vai, entendeu? Então, eu quero que o Catnap volte para a casa dele Então, se ele encostar aqui nessa placa Ela empurra ele Vocês estão entendendo? É, Marcelo, olha onde eu vim parar O que é isso, garota? Eu cheguei! Ai, Eduarda, estamos ferrados Olha quem chegou O Catnap! Ai, meu Deus O que a gente faz agora? Calma, Eduarda Tem a nossa primeira condição segura Que é o padzinho lá da velocidade Vamos ver se vai funcionar O que é isso aqui? Quem ficou com essas setas aqui? Eu gosto de seta, 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 seta Eita! O que é isso? O que aconteceu aqui? Tá funcionando, Eduarda Ele tá voltando tudo de novo Deu certo Eu não consigo passar isso aqui Eu falei que ia dar certo Eu passei Consegui Eu vou voltar para casa Só que agora, Catnap Eu duvido você conseguir passar Para o nosso rio de água Porque eu tenho certeza Que você não gosta de água E nem de tomar banho Peraí Isso aqui então é água? Água exatamente H2O Água mineral Ula, ula É um real Mas pera Quem tem medo de água É gato Eu sou o Catnap Eu não tenho medo de água Porra aqui Oi, Eduarda Por que tu não avisou Que ele era o Catnap, garota? Mas a gente já sabia Desde o início Meu Deus do céu Não tem problema Não tem problema Porque agora vem a parte mais perigosa Da nossa construção segura Que é o nosso Tapete de flecha Exatamente Vocês não tem nem criatividade Colocaram nada aqui pra mim Cuidado, cuidado Ai, ai, ai Ai, ai Que isso? Ai, ai Que isso? Tá dando certo Tá dando certo Ih, feioso Eduarda Feioso Comemora não, Eduarda Ele passou Hahahaha Tá na hora de vocês fazerem algo Muito mais criativo Hahahaha Correda, correda E assim eu vou aproveitar que eu já tô nele, ó Vazar, tô indo embora Eba Eu adoro lã Coisas de lã E é tudo colorido Exatamente, Catnap A gente, apesar da gente te esculachar aqui, né A gente querer te matar Essas coisas Porém, a gente pensa em você ainda É por isso que a gente trouxe esse tanto de lã colorida Pra você brincar Que coisa boa Eu vou aproveitar Vai, fica à vontade Quem vai crescer isso aqui? Foi Eduarda Eduarda que botou essa lã falsa Fui eu não Que isso? Foi nada Foi tu sim, Eduarda Foi nada Não fui eu Não tem nada a ver com isso Foi ela sim, Catnap Falei disso Vocês vão se ver comigo É Ele cresceu, Eduarda Desde quando o Catnap fica desse tamanho O que é isso aqui? Isso aqui, Catnap É uma ponte Eu fiz um giro de lava Mas como eu gosto tanto de você Eu fiz duas, quatro, cinco, seis Sete pontes Para você passar, tá? Você pode escolher qual que você quiser Todas são confiáveis, né, Eduarda? Ah, coisa boa Gostei muito, parceiro Gostei, gostei Ah, que, que Que, que Que, que Ele tá pegando fogo Gente, eu não sabia que Ah Ah, tava tão gostoso, cara Gostei, tá? Gente, mas esse gato Veio do Lá de baixo mesmo Demorei três dias Para criar todas as construções E o menino tá passando de tudo, Eduarda Acontece, uai Não era pra acontecer Ele gosta de lava Tanto quanto eu É, dos dois é maluco Ao mesmo tempo Aparentemente Essa coisa vermelha Era pra me impedir De passar Porque não deu muito perto, não Ah, meu Deus do céu Você gosta de laser, Catnap? Adoro laser Tenho até dentro de casa Dá pra impedir pessoas como você Não tem problema Você até chegou até aqui, Catnap Mas o jogo ainda não acabou Pois ainda temos a nossa última etapa Eduarda, olha onde o Catnap tá Ele tá deitado na caixa, Eduarda Tentando, né, mas Tentando Ele quer dormir Eduarda, deu certo Deu certo O que foi, Catnap? Peraí Peraí, o que? O que foi, Catnap? Peraí nada, peraí nada Eu não sei O que que tem Nessa cerca aqui Deixa eu tentar passar Ai Eita, eita O que foi, Catnap? Foi O que que é? O que foi? Nada É só uma cerca branca Ela não faz nada demais Nada demais Nada demais Nada demais Cheiro de diamante É pra sentido Cheiro de diamante Não, não Não tem diamante Tapa aí, tapa aí Tapa aí pra ele não ver Fecha essa porta, maluca Não, tem diamante Que isso, ele tá aqui Calma aí, Catnap Peraí, eu sou Peraí, eu sou Não, não, não Como é que eu Como é que eu vou Oxi, Eduarda Pô, tem uma porta aqui reforçada Entendeu? Eduarda, olha só A gente fez todas Exatamente sete construções seguras E a que mais funcionou E a única que funcionou Foi a nossa casa Pode abrir Eduarda, a nossa casa é tão grande É tão grande Que o Catnap não consegue nem entrar Bom dia Dê, dê, deixa o like Ativa o sininho Se inscreve no canal Segue a gente lá no Instagram Dê, dê, deixa o like